Olá, a Câmara de Vereadores tem uma série de comissões que tratam de assuntos diferentes. Uma dessas comissões é a Comissão de Educação, Cultura e Lazer. Para saber mais e como foi o trabalho durante o ano, nós conversamos agora com o vereador Manuel Badic, que presidiu essa comissão. O vereador foi uma comissão que teve uma atividade atuante, né? O que o senhor pode citar de principal destaque nesse ano que está acabando? Isso, iniciamos a comissão com a pandemia, então aí nós tivemos várias atividades com as escolas, com os conselhos, enfim, tratando sobre esse tema, distanciamento social, cuidados quanto a essa patologia. A posterior, tivemos também outras ações, como por exemplo, a contratação de psicólogos e assistentes sociais, também passou por essa comissão, entendendo da necessidade desses profissionais na rede municipal de educação. Outro ponto importante, que aí diz respeito à cultura, passou por essa casa, o projeto do CONFIC, que é o Conselho Patrimonial do município. E entre eles, nós aprovamos uma lei tornando projetos de fundo material e imaterial. Então, bens materiais e imateriais. O que quer dizer com isso? Que hoje, nós podemos colocar no calendário oficial do município e buscar recursos federais, atividades como o Fest Mirim, Juvenarte, enfim, atividades que vem o rodeio crioulo do Coni Sul. São eventos que marcam a cidade. A própria Romaria da Medianeira, isso também faz parte da nossa comissão na área da cultura. Aprovamos recentemente o rodeio crioulo do Centinela da Querência, uma atividade que já existe há mais de 20 anos, colocando no calendário oficial do município também essa atividade. Então, a nossa comissão teve a secretária presente, sempre que nós chamamos, né? E hoje, eu estava também numa comissão da Comissão de Educação, no que diz respeito ao difícil acesso nas escolas do município de Santa Maria. Projeto esse que também foi discutido, já foi aprovado o ano anterior. E nós estamos com o decreto municipal para que outras escolas possam, desde que contemple as necessidades dentro de um programa dessa natureza. Então, passamos, provavelmente queremos continuar nesse conselho, mas na última reunião com os demais vereadores, eu me propus que algum vereador que o ano passado estava iniciando a comissão, a partir desse ano ele seja o presidente, para dar a oportunidade, assim como a gente já teve no primeiro ano, até por ser mais antigo nesta casa. Vereador, um assunto bem importante que a comissão discutiu foi a questão da evasão escolar, que aumentou muito com a pandemia, né? Teve reunião com os conselhos tutelares para eles explicarem a função deles, com o Ministério Público. O senhor pode resumir um pouquinho dessas reuniões? Isso, foi um ponto positivo e bem lembrado da evasão escolar. Também nós vamos integrar, e aí já é uma lei do ano anterior, que são as práticas complementares de saúde, as PICs, que é da nossa autoria e que tem a universidade como parceira, que nós possamos levar na rede municipal, na rede básica, tanto da educação como também da saúde, essas atividades complementares, como reiki, acupuntura, florais, enfim, são atividades que tiram o indivíduo da depressão, tiram o indivíduo de pensar outros descaminhos. E com isso também vamos atender, e aí o Conselho Tutelar foi papel primordial, importante, na busca ativa para que essas crianças, esses jovens, retornem ao banco escolar. Criança na escola é um lugar seguro e evita outros descaminhos que a gente não quer para a nossa sociedade. Muito obrigada, vereador, e parabéns pelo trabalho à frente da comissão, e possivelmente ano que vem o senhor estará como integrante, né? É, provavelmente dentro da conjuntura, continuarei na comissão de educação, e provavelmente na comissão de orçamento e finanças, que é uma das comissões que tem um trabalho árduo, né? Mas que é gratificante também. Você continua acompanhando as notícias das comissões e demais notícias aqui da Câmara no nosso canal 18.2 e também nas redes sociais da Câmara de Vereadores. Até mais! Legenda Adriana Zanotto